O mundo que a gente vive deveria aceitar melhor as pessoas do jeito que elas são. Vai ter testão, sim! A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos os cidadãos, todos, nascem iguais em direitos e dignidade. Mas ainda precisamos lutar para que a comunidade LGBTQ+, tenha os mesmos direitos que todos os cidadãos. Hoje no Brasil, a comunidade representa quase 9% da população. São 18 milhões de pessoas. E a gente só quer direitos iguais. Infelizmente, identidade de gênero e orientação sexual ainda são motivo para discriminação e violência. Mas a gente segue lutando pelos nossos direitos básicos. E pelo direito de amar. Seja quem for.